Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer pra vocês uma ideia de café da manhã bem rapidinho, feito em três minutos, um pãozinho de frigideira muito fácil, que fica uma delícia, é saudável, não contém glúten e nem lactose, então é perfeito pra você que não pode consumir esses alimentos e é uma excelente alternativa pra você agregar no seu dia a dia. Então se você quer aprender, venha comigo mais antes, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhuma novidade e agora se mora pra recente. Bora preparar esse café da manhã, então em uma vasilha você vai adicionar um ovo, duas colheres de sopa de azeite, duas colheres de sopa de farinha de arroz, pode ser, sabe uma farinha que fica muito gostosa pra fazer esse pão? Ela é um pouquinho mais cara, mas fica uma delícia e você ainda vai ter uma receita de pãozinho de frigideira low carb. É a farinha de amêndoas, garanto pra vocês se ficou uma delícia, então se você tiver aí, pode usar tranquilamente. Ó, pitadinha de sal, importante, e agora aqui é só misturar bem. Uma ideia de pãozinho de frigideira, gente, mega saboroso. Sem glúten, sem lactose, no final você pode rechear com uma fonte de proteína de sua preferência. Se você quiser aqui nessa massinha, você pode acrescentar sementes como chia, linhaça, gergelim, semente de abóbora, semente de girassol, tá bom? Se você quiser acrescentar, pode. Terminando de misturar, eu acrescento uma colher de chá de fermento, misturei bem o fermento e fica essa massinha aqui, ó, bem lisa e homogênea. E agora eu vou levar ela pra uma frigideira. Aqui, em uma frigideira já untada, com o fogo ligado bem baixinho, eu venho adicionando a massa, vou passar, ponho toda essa massa aqui, peraí que eu vou passar uma espátula aqui. Passei toda a massa aqui pra frigideira e agora eu vou tampar e deixar aqui esse pãozinho assando em fogo bem baixinho por aproximadamente 3 minutos e depois eu viro, né, pra poder assar o lado de cima também. Pãozinho prontinho pro seu café da manhã e o melhor, de forma rápida, delícia. Aqui você pode finalizar com uma fonte de proteína de sua preferência, como franho desfiado, carne moída, carne desfiada, pode ser queijo, pode ser um queijo vegetal, tá bom? Pode finalizar com aquilo que você puder comer e aqui eu vou partir pra gente ver essa belezura. Olha só, essa delícia pra você desfrutar de um delicioso pão no seu café da manhã ou lanche da tarde. Lembrei que aqui na minha geladeira tem uma manteiga de coco e eu vou passar nesse pãozinho aqui, então eu vou partir aqui esse pãozinho, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aí eu pego aqui essa manteiguinha de coco que eu já trouxe a receita aqui no canal e vou passar nesse pãozinho pra finalizar ele. Você pode fatiar assim, colocar um queijinho, pode ser um franguinho desfiado, pode ser vegetais refogados também, berinjela refogada deve ficar uma delícia aqui, hein? Pronto, ó, passa essa manteiguinha de coco aqui que eu já trouxe a receita, o link tá na descrição do vídeo, e agora é só se deliciar. Hum, derrete na boca, ó, maravilha, pão perfeito. Muito boa, né? Essa ideia de pãozinho de frigideira feito em poucos minutos pro seu café da manhã, pro seu lanche da tarde, é uma excelente ideia pro seu dia a dia, principalmente pra você que não pode glúten, não pode lactose, fica uma delícia. Gente, faça, depois volte aqui me falar o que você achou, compartilhe essa receita com um amigo, aquele seu amigo que não pode consumir glúten, que não pode consumir lactose, que eu tenho certeza que ele vai amar essa receitinha de pão pro dia a dia dele. Se você gostou da receita, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, pra você não perder nenhuma novidade desse canal. Eu te espero no próximo vídeo, um beijão e até lá! Tchau!